Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos apoia-se, tem um apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Siga nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Eu respondo essa pergunta porque ela me parece ter para o remetente uma importância, uma certa importância dramática que vai além do mero aprendizado. Ele pergunta, por que Cristo estava certo e não mal? Em outras palavras, muitos foram os profetas. Para os cristãos também, porém, só Jesus é filho de Deus. O que confirma isso? São os testemunhos dos milagres? E se for isso, não há de se considerar também os milagres ocorrendo em outras religiões? Então, primeiro, a pergunta não está corretamente formulada, porque as funções de Cristo e de Maomé não são exatamente a mesma. Quer dizer, não se trata de dois mensageiros, dos quais nós temos que escolher uma das mensagens. Você vê aqui, Cristo não foi o portador de nenhuma mensagem revelada, ele não foi o portador de um livro saco, como Maomé. No cristianismo, o Cristo não é um portador, não é um profeta, ele é a própria mensagem. Quer dizer, o que interessa ali fundamentalmente não é o conteúdo dos evangelhos, que é um registro posterior, mas os fatos da vida de Jesus Cristo, a começar pelo nascimento virginal, paixão, morte e ressurreição. E, por outro lado, no contexto islâmico, Maomé não tem essa função, ele é apenas um mensageiro. Então, se fosse para fazer um paralelo, não seria Moisés, Jesus Cristo e o Corão e o Evangelho, mas seria Moisés e a Virgem Maria e o Cristo e o Corão. Quer dizer, o Cristo corresponde, na estrutura do cristianismo, ele corresponde à função que tem, não o Maomé, mas e sim o Corão. Quer dizer, o Corão é que é o conteúdo da revelação, é ele que é a substância da revelação, enquanto Maomé é apenas um mensageiro. E no cristianismo, a função do Cristo não é essa, o Cristo é a própria revelação e, vamos dizer, o portador da revelação é a Virgem Maria. Está certo? Então, vamos dizer, o paralelo aqui já não está certo. É uma imagem popular completamente errada, não tem o menor sentido para quem estudou o assunto. Então, se você perguntar qual dos dois estava certo, quer dizer, o Cristo já está pressupondo que são dois portadores de duas mensagens, cujos conteúdos podem ser comparados, o que não é absolutamente o caso. Por outro lado, no que diz respeito aos milagres, você precisa ver que os milagres são uma coisa característica somente do cristianismo. Não há equivalente em nenhuma religião dos milagres cristãos. É claro que acontecem fatos miraculosos em outras religiões, mas esses fatos são periféricos em relação à religião. No caso de Maomé, por exemplo, o fato de que ele não tenha feito nenhum milagre é proclamado ostensivamente por ele mesmo, pela tradição e pelo próprio Corão. Quer dizer, Maomé não fazia milagres, ele era apenas o portador de uma mensagem. Então, fatos miraculosos podem ocorrer, mas eles não fazem parte da revelação. Eles são, como se diziam, um complemento ou um reforço externo. Então, esta é a primeira diferença, porque no cristianismo o milagre está no centro da revelação. A revelação é o próprio milagre, começado pelo nascimento virginal e pela série de milagres que Jesus fez durante a vida. Você não tem, não existe nenhum similar em outras religiões. Se você pegar os fundadores das grandes religiões, você pega, por exemplo, a vida do Buda. O Buda era uma pessoa comum que um dia teve a revelação. Quer dizer, ele não é alguém que foi enviado do céu desde o primeiro dia com uma função determinada. Não, ele alcança a iluminação no curso da sua vida. Do mesmo modo, Maomé é um cidadão comum que um dia recebe uma mensagem do arcanjo Gabriel. Então, ao passo que no caso do cristianismo, não. Quer dizer, o milagre faz parte intrínseca da religião. Essa é uma diferença fundamental. Uma segunda diferença é que em todas as outras religiões do mundo, onde existe a narrativa de fato miraculosa, essa narrativa se transmite, vamos dizer, praticamente por tradição oral, e não existe nenhum empenho de você distinguir o que é o mítico e o que é histórico. Ao passo que a igreja católica sempre teve esta preocupação, vamos dizer, de cada 10 mil relatos de fatos miraculosos que chegam lá, a igreja vai aceitar cinco ou seis, porque tudo isso é submetido, vamos dizer, a teste científico de tudo quanto é uma maneira. E isso não existe em nenhuma outra religião, nem mesmo dentro do protestantismo. Por exemplo, a gente sabe que acontecem fatos miraculosos nas igrejas protestantes, porém, por exemplo, aquele livro Megashift, um autor chamado Rutz, ele conta ali centenas de fatos miraculosos. Só que nem um deles foi investigado. Então, ali pode estar misturado, quer dizer, você tem um forte elemento de propaganda ali. E você vai ver que a igreja católica, ao contrário, é muito comedida ao falar dos milagres. Eu acho comedida demais. Quer dizer, o comedimento chegou ao ponto do autoestrangulamento. Hoje, para você ouvir falar de algum milagre numa igreja, é uma raridade. Ao passo que a igreja tem todo um depósito, um patrimônio de milagres que foram investigados até o fim. No exemplo, o que tem de melhor aí seria, aqui você tem esse livro, João Carol Cruz, Eucharistic Miracles, milagres eucarísticos, milagres acontecidos durante a Eucaristia e na Eucaristia. Dentro desse tipo de milagres, você tem esses vídeos do professor Ricardo Castanhão. Isso aí, não deixem de ver isso aqui. Ricardo Castanhão com tio no N. Tem vários vídeos dele no YouTube. Eu acho a coisa mais significativa que apareceu nos últimos anos a esse respeito, onde ele vai mostrar todos os testes científicos que foram feitos em torno de acontecimentos miraculosos. Isso não tem equivalente no mundo. Então, o cristianismo é a religião do milagre. Sem o milagre, ele não faz o menor sentido. E, por isso mesmo, existe essa preocupação de nunca usar o milagre como elemento de propaganda, coisa que as igrejas protestantes fazem. A igreja católica não faz. Porque o milagre para a igreja católica é muito mais importante do que este adorno propagandístico que vem para confirmar alguma coisa. O milagre no cristianismo não é feito para confirmar coisíssima nenhuma. Ele é o próprio cristianismo. Eu espero que com isso fique bastante clara essa diferença. Muito bem. Feito isto, vocês devem ter encontrado aí online esse texto que eu pus para a aula de hoje, que se chama O que a educação grega tem a nos ensinar hoje. Eu não sei porquê, eu acho que foi esse datador automático da internet, que eu errei e que saiu 16 de novembro de 2001, 2013. Portanto, esse não é um texto antigo que eu estou usando agora. Esse texto foi feito para esta aula. Então, eu vou ler aqui e comentar. A educação na Grécia Antiga, com o sucesso inegável e amplamente comprovado pela criatividade em todos os campos do saber e da arte, voltava-se, acima de tudo, à preparação dos jovens para os altos postos da vida pública, a política, a magistratura e a educação mesma. Se não é, portanto, uma fórmula que se possa copiar na instrução das massas em geral, e se nos dias de hoje seria utópico tentar imitá-la até mesmo para a formação da classe dominante, dos políticos, dirigentes de empresa, comandantes militares, bispos e cardeais, já veremos por que é assim, ela continua, no entanto, um modelo excelente para a educação da elite intelectual. Não pretendo que seja possível, ou mesmo desejável, montar uma escola, muito menos um sistema nacional de educação, segundo o formato grego. Não é nesse sentido que uso a palavra modelo. Uso-a para designar apenas uma unidade de comparação e de medida que possa servir para a orientação pessoal, seja de alguns educadores, seja de pais de família interessados em homeschooling, seja de estudantes devotados a educar-se ou reeducar-se a si mesmos. Portanto, precisamente vocês. Atendida essa limitação, a primeira coisa que deve nos chamar a atenção é a prioridade absoluta que na educação infantil se dava ao treinamento literário e artístico. Após o treinamento moral básico dado pela educação doméstica, praticamente só o que se ensinava às crianças, tão logo elas estivessem alfabetizadas, era ler e decorar as obras dos grandes poetas, participar de encenações teatrais, cantar, dançar e fazer ginástica. Isso era tudo. O resto cada um aprendia por si ou com professores particulares. Eis como Platão descreve esse processo. Aspas. Quando os alunos aprendem a ler e começam a compreender o que está escrito, tal como faziam antes com os sons, dão-lhes a ler em seus banquinhos as obras dos bons poetas épicos que eles são obrigados a decorar. Decorar, presta atenção, né? Obras cheias de preceitos morais com muitas narrativas de louvor e glória dos homens ilustres do passado para que o menino venha a imitá-los por emulação e se esforce por parecer-se com eles. Depois de haverem aprendido a tocar cítara, fazem-nos estudar as criações de outros grandes poetas, os líricos, a que dão acompanhamentos de lira, trabalhando desse modo para que a alma dos meninos se aproprie dos ritmos e da harmonia, a fim de que fiquem mais brandos, e, porque mais ritmados e harmônicos, se tornem igualmente aptos tanto para a palavra quanto para a ação. Pois, em todo o seu decurso, a vida do homem necessita decadência e harmonia. Em seguida, os pais entregam-nos ao professor de ginástica para que fiquem com o corpo em melhores condições de servir ao espírito virtuoso, sem virem a ser forçados, por fraqueza de constituição, a revelar covardia tanto na guerra quanto em situações semelhantes. Então, você veja que este negócio de ler, decorar, cantar os poemas desde pequenininho, se destina a duas coisas. Primeiro, a dar, vamos dizer, uma galeria de tipos e modelos da vida humana. Quer dizer, os grandes heróis sábios do passado, cuja vida, então, vai se impregnando na mente dos meninos como modelos a ser imitados. Em segundo lugar, isso, visualizar o senso do ritmo e da harmonia. Isto aqui é uma coisa que, se não for aprendido na infância, depois você vai ter algum trabalho para adquirir isto. Porque não se trata, vamos dizer, de uma habilidade puramente intelectual, mas é uma habilidade quase física. que nós sabemos que, quanto mais o tempo passa, mais é difícil você adquirir uma nova habilidade física. Mas aqueles que sentirem que têm deficiência nisso, devem tentar voltar e adquirir o que lhes faltou na infância. Este senso do ritmo e da harmonia, nós podemos dizer que, no Brasil, falante e escrevente de hoje, falta por completo. Eu não viro, por exemplo, no jornalismo, eu não viro sequer alguém que tenha o senso, vamos dizer, da unidade de um artigo de jornal. Quer dizer que, vamos dizer, o artigo que segue, vamos dizer, uma curva e fecha no final. As pessoas não sabem mais fazer isso, elas simplesmente empilham frases, uma após a outra. Quer dizer, o artigo não tem estrutura. Tudo ali é feito, vamos dizer, a estrutura do artigo é apenas de um ajuntamento, de um acrescentamento de frases, sem nenhuma estrutura interna. É apenas isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E, evidentemente, as pessoas que não sabem produzir, isso, também não sabem reconhecê-lo naquilo que leem. Por exemplo, aqui você tem um modelo de ordem e estrutura nos artigos. O artigo do Otto Maria Carpouca pareceu em composições musicais. Quer dizer, se você vai um pouco além, do sentido das afirmações isoladas, e você pega o movimento do conjunto, então é como se fosse uma pequena composição, de música de câmera. O que significa que esses artigos já têm dois níveis de interpretação. Você tem as opiniões atomísticas que ele foi dando aqui e ali, você tem o sentido do conjunto, o qual sempre valoriza e compensa até mesmo erros que ele tenha cometido nas opiniões singulares. Isso quer dizer que a forma literária acrescenta algo ao conteúdo material do que foi dito. Ela valoriza e dá uma profundidade, de modo que, quaisquer opiniões que tenham sido ali expressas, elas adquirem uma segunda camada de sentido mais profundo, porque a forma atenua e, como diria o Platão, abranda as opiniões singulares. Então, hoje em dia eu vou dizer para vocês, eu não conheço um jornalista no Brasil que consiga fazer um artigo com uma estrutura interna. Isso é tão imensamente grave que significa o seguinte, que essas pessoas quando leem artigos de outros jornalistas na mídia estrangeira, eles não entendem, porque na mídia americana todo mundo tem esse sentido. São todos escritores, jornalistas são todos escritores, na verdade. Então, quando você... Até mesmo artigos de pessoas que têm um papel na vida acadêmica, como a Marilena Schaui e tal, você percebe que não tem senso da forma. Então, isso quer dizer o seguinte, há uma deficiência quase física nessas pessoas. Quer dizer, há deficiência de funções mentais que estão ligadas, vamos dizer, à audição, à visão, ao tato, etc. Então, essa preocupação que os gregos tinham de fazer essas crianças decorarem essas coisas, é porque elas tinham muitos modelos diferentes de sonoridade, de harmonia, sem contar, vamos dizer, os modelos que estão expressos no próprio conteúdo narrativo dos épicos. Você imagina, por exemplo, eu conheci muitos cidadãos italianos, já de uma certa idade, que sabiam a divina comédia de cor. O Romano Galef sabia. No Brasil, antigamente, pelo menos no seminário, se fazia isso, o Roberto Campos sabia a divina comédia de cor. Pelo menos sabia trífes, mais trífes, mais trífes, mais trífes. A Bíblia não serve para isso. Sim, ele sabia trífes da Bíblia, mas a Bíblia não serve para isso, porque a não ser que o sujeito leia a Bíblia em Hebraico Antigo Testamento e em Grego Novo. Quer dizer, para fins de harmonia, a Bíblia não adianta. É outra coisa. A Bíblia serve para outra coisa. Claro que algumas traduções da Bíblia são obras de arte poderosas nesse sentido. A própria tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, ela é uma obra-prima. Mas, não é um texto divino, né? E também, e por melhor que seja, não é a Divina Comédia, não é os Lusíadas. É uma obra-prima, mas é uma obra-prima menor. Agora, aqueles que puderem ler em Hebraico e Grego, certamente vão ganhar muito. Quer dizer, a riqueza do texto do Novo Testamento em Grego é um negócio assombroso. Quer dizer, o que eu sei de Grego é muito pouco. Mas é o suficiente para perceber, vamos dizer, o abismo de riqueza que tem entre a tradução e o sentido originário. Eu acho que, sem você ter alguma noção de Grego e poder, pelo menos, consultar um dicionário, você não vai perceber isso. Só que, isto aqui, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Se você, para ler uma coisa, você precisa de um dicionário, uma gramática, um livro de filologia, etc., etc., então, já é outro nível de ensino, outro nível de aprendizado, e não este nível básico que eu estou falando, que é quase físico. Portanto, aqueles que não tiveram este aprendizado, que o adquiram agora, mesmo que sejam a duras penas. Estes sons e essas imagens vão impregnar você profundamente e vão criar canais de percepção para você. Você vai começar a perceber harmonias, associações de ideias, analogias, simbolismos, etc., que antes você não percebia, que não existiam para você. E a finalidade da educação é exatamente esta. Espera aí, tem um anúncio aí agora, né? Esses anúncios são detestáveis, mas eu não sei como me livrar deles, porque a versão sem anúncio está muito cara. Então, ainda vamos dar uma solução para isso. O médio bloco não adianta muito esperar acabar o anúncio. O anúncio aparece em diferentes momentos para diferentes pessoas. É, estão me avisando que o anúncio aparece em diferentes momentos para diferentes pessoas. Então, não tem jeito. Então, eu vou continuar falando aqui do meu modo. Então, presta atenção. Isso que eu estou falando não tem absolutamente nada a ver, vamos dizer, com a educação moral doméstica. O sujeito que ia para este ensinamento, ele já tinha educação moral doméstica básica. O senhor quer dizer que é uma coisa que no Brasil também é deficiente. Então, no Brasil, a educação moral consiste em gritar com as crianças. Tem aquele gênio do Marcelo Coelho, que escreveu na Folha, um artigo se gabando, e quando o filho dele fazia alguma coisa que ele não gostava, ele ficava dois ou três dias sem falar com o menino. E achando que isso era uma técnica educacional maravilhosa. Eu acho que deviam adotar isso com ele na redação da Folha. Durante dois dias ninguém fala aqui com o Marcelo Coelho. Para ele ver o que é bom para a tosse. Esta fase da educação é praticamente uma educação sensorial. E que vai fazer muita ponte entre som e significado. E que vai fazer muita ponte entre as crianças. Igual para a tosse. E que vai fazer muita ponte entre os momentos de cáveis. Seixões é conhecida. E muitas vezes acabou ficando em um momento deайτα. Segura, CarefulNード gutenberg. E agora estamos recebido. E agora estamos aproveitando os momentos de cáveis. E aí